E vem aqui, Anoro, você entrou no BOP naquele período ali de 2001, né? 2000, 2000. Você chegou a conhecer o Lessa e o Adriano? O Lessa, quando eu cheguei, ele tava saindo. Se eu não me engano, ele foi pra algum outro lugar ou ficou atido. Alguma coisa. O capitão Adriano, cheguei a operar, porra, meu irmão, 355 mil vezes com ele. Um excepcional policial, um excepcional comandante. Era um cara que tinha uma visão no terreno, meu irmão, magistrosa. Era um cara que te respeitava pra caramba, te escutava, né? Com você como praça, ele como oficial. E, tipo, nessa leva aí de oficiais lá do BOP, cara, os caras faziam questão de puxar ponta. Não deixava você, que era comandado dele, puxar ponta não, cara. E ele era um desses aí, cara. Entendeu? Pô, hoje o cara que é comandante hoje do BOP, hoje, que assumiu lá, né? O Coronel Aristeu. Pô, era um deles também, irmão. Peraí, o Coronel Vinícius, o Edson do Mal. Pensando até o Edson do Bem e o Edson do Mal. O Edson do Mal. Eram os caras que, porra, irmão. Porra, o... Terente Coronel Bruno, Bruno também. E eram os caras que faziam questão de puxar ponta, irmão. Não deixava você tomar a frente deles, não. Você acompanhou essa mudança do Adriano pro lado negro da força? Cara... Assim, não acontece, eu tô dizendo assim, ouvindo, escutar, esta porra, o que aconteceu, olha a situação e tal. Pelos burburinhos ali dos corredores? Cara, sim. Sim, a gente viu, acompanhou, né? A gente... Então, irmão. Cada um faz a sua escolha, né? Né? Ele escolheu trilhar por um outro caminho. Pra gente, fez falta. Porque ele era um símbolo de liderança, né? Dentro do BOAP, né? Fez muita falta pra gente, né? E eu vou falar pra você, não fiquei nada contente com a morte dele. Falar que ficou contente. Não, não fiquei não, não. Não fiquei nada contente com a morte dele, não, entendeu? Nada contente porque... A gente viveu uma história de guerra junto ali. Então, a gente teve... Mesmo ele tendo... Porra, ter passado lá, como o pessoal fala, pro outro lado da força, a gente teve vários momentos ali, entendeu? Então, você respeita o cara, porque o cara combateu contigo, virou uma família, entendeu, irmão? Então, o que ele fez de errado, ele pagou pelo que ele fez. Então, pra mim, zerou. Desde o momento que ele, até então, não foi por esse lado, sempre foi o excepcional combatente. Sempre foi um excepcional líder. E sempre foi um cara magistroso na hora de infiltrar todo mundo ali. Num anfiteatro ali, pô, ele era o cara. Entendeu? Então, ele realmente era um cara diferenciado, irmão. É uma coisa, assim, curiosa, né? Porque as pessoas que trabalharam com ele sempre elogiam ele como policial, como... Mas o que acontece, assim, em determinado momento, você começa a andar com determinadas pessoas, começa a conviver com determinadas pessoas. E, cara, por mais que você tenha construído convicções fortes e tem uma base, cara, quando você começa a andar com determinadas pessoas e determinados grupos, essa sua base vai sendo corrompida e vai sendo construída uma nova. Então, eu acompanhei, assim, eu não conheci o Adriano, mas a última história dele eu escutei naquele seriado, né? Vale o Escrito? Vale o Escrito. Aí a esposa dele fala dele, outras pessoas falam dele, mas realmente foi nesse envolvimento que ele foi fazendo com segurança, de bichiro, tal, não sei o quê. Aí vai ganhando uma coisa aqui, vai crescendo aqui, vai ganhando uma confiança, tal. Daqui a pouco vai vendo aquela movimentação do dinheiro, vai começando a se interessar pelo negócio. Quando vê, meu irmão, porra, tu tá perdido, né? É, irmão, essa situação aí, você, aquilo que a gente tava comentando, né? Como já deve ter acontecido com você também, né, irmão? Tu é policial. Esse tipo de coisa bate na tua porta, né, irmão? Vai quem quer, né, meu parceiro? Vai quem quer, porra. Então, eu sempre trilhei, meu lado, entendeu? Respeito meus pais, aquilo que eu tô te falando. Então, tive uma educação que não me deixou levar pra esse lado aí, meu irmão. Oportunidade bate toda hora ali, filho. Até hoje bate na porta. Irmão, faz quem quer. Foi o que eu falei pro meu pai, o que eu falei pra minha mãe, né? Poderia ficar preso por outras situações. Disso aí, eu não ia envergonhar minha família nunca, entendeu? Mas pra gente foi uma perda, né, cara? Ele ter ido pra esse lado aí. Cara, eu vou te falar assim, às vezes a gente vai cumprir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, né? A gente entra na casa das pessoas, porra, seis horas da manhã. Aí acorda, a família acorda, a mulher, o filho. Você tem que algemar o cara, tirar, tal, não sei o que. Cara, eu olho aquelas cenas ali, eu falo assim, meu irmão, tá maluco, meu irmão. Não quero passar por isso nunca na minha vida, meu irmão. Ver o meu filho, minha filha. Sendo algemado? Me vendo, me vendo, sendo algemado, tirado dali do pato. Tá maluco, meu irmão. É, não. Isso aí é triste pra caramba, né, cara? Triste, meu irmão. Vivo dentro das minhas condições, vivo, irmão, o que eu tenho. Hoje eu tô na reforma, né, e tô galgando outros espaços, né, cara? Tô montando uma lojinha, eu e minha esposa. Porra, é minha família, me ajuda. Os amigos me ajudam, entendeu, irmão? Então o nego vê meu esforço ali, então eu tenho uma porrada de amigo que me ajuda. Pô, mas é uma porrada mesmo, irmão. Então quando você é uma pessoa do bem, pratica sempre o bem, não tira vantagem em nada, irmão, de ninguém, pelo contrário. Pô, tô sempre aí pra ajudar? Meu irmão, Deus te abençoe e coloca pessoas certas pra te abençoar. Então, pô, irmão, teu fardo fica mais leve, né, irmão? Não é que ninguém vai carregar teu fardo. Vai ter que carregar teu fardo, mas ele fica mais leve, né, irmão? Fica mais como os colegas lá do boi, falam, pô, a minha cruz é de rodinha, se a tua não é, pra mim é teu, entendeu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri